O indivíduo com as iniciais FC-CL de 19 anos foi preso nesse exato momento no bairro Antenoviana. Com ele foi encontrado mais de 350 pedras de crack e uma continha em dinheiro. Falamos com o major Daniel Krajewski que dá mais informações. Exatamente, foi durante a operação Bairro Seguro, a viatura da Força Tática, ao fazer rondas no bairro Antenoviana, avistou esse elemento, elemento já bastante conhecido das forças de segurança daqui de Caxias, principalmente da Polícia Militar, já o abordamos várias vezes, já com entorpecentes e dessa vez ele foi pego com uma quantidade muito grande de entorpecentes, uma quantidade também razoável em dinheiro, dinheiro trocado, dinheiro já oriundo da venda de entorpecentes, quantidade elevada de crack, são mais de 350 pedras de crack pequenas e uma quantidade maior ainda de pedras grandes. E faz parte da operação Bairro Seguro, a viatura da Força Tática, que já faz seu patrulhamento normal, rotineiro, e também contribuindo com a operação Bairro Seguro, consegue adentrar cada vez mais nos locais de difícil acesso em todos os bairros aqui da cidade de Caxias. E a operação é importante também porque, como eu sempre digo, o entorpecente, a droga em si, ela fomenta, ela patrocina todos os demais delitos, todos os demais tipos de crime, dentre eles assaltos e homicídios. Então é muito importante, é de suma importância para a sociedade retirar um indivíduo desse nocivo do seio da sociedade. Exatamente, a prisão, a detenção e o encaminhamento de um indivíduo desse para o sistema prisional é necessária. A gente acredita na ressocialização, acreditamos que ele possa retornar lá com outro pensamento, com outra ideia, realmente para voltar ao seio da sociedade e realmente viver de acordo com o que dita as normas e a legislação do nosso país.